É o meu natural, feijão tropeira é o meu prato preferido E uma cachaça boa eu não abro mão Moro em São Paulo, mas eu não esqueço Pois o meu norte de Minas mora no meu coração E aí, boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gato De passo a passo ia caminhando E aí, boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gato De passo a passo ia caminhando Ainda me lembro da minha mãezinha Quando era de manhãzinha ela vinha me acordar Com o café feito no fogão a lenha Quanta saudade eu tenho do meu lugar Ainda me lembro da festa de rodeio Todo mundo ia correndo pra lá Vemos tareas e touros e cavalos Quanta saudade eu tenho do meu lugar E aí, boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gato De passo a passo ia caminhando E aí, boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gato De passo a passo ia caminhando Alô, Osmaí Pereira, aí em Brasília de Minas, aquele abraço Eu sou mineiro e adoro Minas, quanta saudade eu tenho do meu lugar E falo manso é o meu jeitinho E comer quietinho é o meu natural Peixão pro beijo é o meu prato preferido E uma cachaça boa eu não abro mão Moro em São Paulo, mas eu não esqueço Pois o meu norte de Minas mora no meu coração Ei, boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gato De passo a passo ia caminhando Ei, boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gato De passo a passo ia caminhando Ainda me lembro da minha mãezinha Quando era de manhãzinha ela vinha me acordar Com café feito no fogão a lenha Quanta saudade eu tenho do meu lugar Ainda me lembro das festas de rodeio Todo mundo ia correndo pra lá Veio montarias e touros e cavalos Quanta saudade eu tenho do meu lugar Ei, boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gato De passo a passo ia caminhando Ei, boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gato De passo a passo ia caminhando De passo a passo ia caminhando De passo a passo ia caminhando Alô, Minas Gerais! Ô, Lugazim Bontaná! É sucesso! Ei, Nilson, aqui é Conquistando o Brasil! Eu sou mineiro e adoro Minas Quanta saudade eu tenho do meu lugar Se falo manso é o meu jeitinho Se comer quietinho é o meu natural Feijão tropeira é o meu prato preferido E uma cachaça boa eu não abro mão Moro em São Paulo, mas eu não esqueço Pois o meu norte de Minas mora no meu coração Ei, boy! Ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gato De passo a passo ia caminhando Ei, boy! Ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gato